CSA significa Comunidade que Sustenta Agricultura. É uma forma diferente de se relacionar entre quem produz o alimento e quem consome o alimento. Bom, eu sou Renata Navega, sou articuladora da rede CSA Brasília. A gente, numa CSA, estabelece uma relação de confiança. O agricultor apresenta todos os seus custos de produção e pensa o seu plantio no ciclo agrícola de um ano. E ele divide esses custos de produção com as famílias que vão se alimentar diretamente dessa terra. Então a gente deixa de ser consumidor e se torna um co-agricultor. Uma pessoa que assume o risco da produção agrícola e compartilha da abundância dessa produção. Então, semanalmente, o agricultor faz uma colheita de todas as verduras, legumes, raízes, frutas e compõe cestas de cerca de 10 itens que são destinados a um ponto de convivência, que é um centro onde a gente reúne pessoas dessa comunidade. Que pode ser uma escola, a casa de uma pessoa, pode ser um prédio, pode ser uma praça, onde a gente vai se reunir para, semanalmente, ter um espaço de convivência com esse agricultor e com as outras pessoas que fazem parte da CSA. Então, uma CSA é muito mais do que uma alternativa para você consumir ou comprar alimentos. Ela é uma maneira de você ampliar a sua relação com a economia e com a alimentação. A gente deixa de ser consumidor, que chega no final do processo e apenas troca a mercadoria por dinheiro e reúne o nosso recurso financeiro para que, coletivamente, a gente possa fazer a diferença. Ou seja, a gente financia a produção que ainda vai acontecer, dando ao agricultor a segurança de que tudo o que ele produzir já está pago. Dessa forma, ele tem muito mais tranquilidade para se dedicar à produção e consegue se dedicar à terra com mais alegria, com mais satisfação. E o resultado disso vem num alimento que a gente coloca da boca para dentro. Se transforma nas nossas células, se transforma na nossa forma de ver o mundo, de pensar, de sentir as pessoas, de sentir as relações que a gente tem no mundo. Então, o CSA é uma lógica que estabelece uma forma de nuclearizar as pessoas em torno do alimento, transformando essas pessoas em consumidoras, em pessoas que estão dispostas a assumir riscos e dividir em relações de confiança uma intenção comum, começando pelo alimento. Hoje, a gente tem a alegria de estar reunindo 21 CSAs em Brasília, que são comunidades formadas por agricultores de várias regiões do DF, com a única intenção de tornar essa cultura do apreço mais divulgada, mais difundida nessa nossa cidade, nesse momento que a gente está vivendo tantas crises políticas, econômicas, mostrando que esse enfrentamento sutil, ele transforma a nossa forma de ver o mundo a partir do momento que a gente muda com a nossa própria atitude, com a nossa própria escolha. Então, aqui nessa festa que a gente está vivendo, nesse festival, a gente tem agricultores de assentamentos, a gente tem agricultores de agricultura urbana, a gente tem agricultores que são jovens, neo-rurais, que voltaram para o campo depois de gerações e que estão reunidos, compartilhando, doando os seus alimentos para a nossa alimentação, artistas que são da rede, que estão se apresentando, fazendo apresentações culturais, porque fazem parte da rede CSA. E toda a nossa programação foi financiada pelas próprias pessoas que fazem parte dessa história. Então, Brasília hoje já é a cidade com o maior número de CSAs do Brasil. A gente está muito feliz com a presença da CSA Brasil, que veio para prestigiar o evento e sabemos que a gente tem uma potencialidade enorme aqui quando a gente pensa que nessa terra de nascentes a gente pode fazer algo que ainda não existe, que pode se irradiar para o Brasil todo, que é o sonho de Brasília, né? De ser uma cidade futurista, mas trazendo para o presente que futuro é isso que a gente quer viver agora, né? Então, a gente costuma dizer que a utopia para a gente não é um horizonte, mas é um ponto de partida. E essa é a lógica que nos move de um sonho que se sonha junto à realidade e sair dessa cultura do preço para uma cultura do apreço. É isso, galera!